Ferrou! Nerfaram Zangief! Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o que mudou no boneco e é claro, jogou umas partidinhas ranqueadas pra gente ver se o boneco ficou injogável ou tá a mesma coisa, ou mudou só que mudou pouquinho vamos descobrir isso aqui junto no vídeo de hoje, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, eu tô com um patch note que rolou aqui no dia 24 foi quando lançou o Terry no Street Fighter 6 vocês podem ver aqui, todos os personagens que estão com o nome branco aqui é porque eles tiveram alguma alteração nesse patch mas o personagem que mais sofreu alteração nesse patch foi o Zangief o primeiro ajuste que eles fizeram foi na ajoelhadinha do Gif agora na defesa, dependendo obviamente do espaçamento agora em vez de ser um golpe que vai ficar menos 3, ele vai ser menos 4 ou seja, ele é punível com jabzinho fraco, com o botão mais rápido então aqueles combos leves, dá pra usar pra punir essa ajoelhadinha do Gif de perto dependendo da distância, não é punível eles também aumentaram a Hushbox, se não me engano a caixa do Gif, né? era roubadíssima nessa ajoelhadinha e a caixa ficava mais pra trás outra parada também que tomou um nerf, que foi o pior nerf que o boneco tomou nesse patch que foi na cabeçada a cabeçada agora tem 25% de escalonamento ou seja, agora os combos que começam com a cabeçada, eles dão bem menos dano mas bem menos dano mesmo, eu vou mostrar aqui pra vocês mudou o escalonamento do combo de 10% pra 20% agora a cabeçada quando você acerta o cara, em vez de ser mais 7, é mais 8 ou seja, um buffzinho, vocês vão entender o porquê que eles fizeram isso aqui porquê que eles mudaram a frame data vamos lá pro modo treino pra mostrar pra vocês? bom, tô aqui no modo treino rapaziadinha e vamos testar as paradas que mudaram aqui no patch atualização e aí a gente vai jogar umas partidas, beleza? primeiro vamos ver a joelhadinha ó, botei aqui o Ryu pra defender tudo ó, ele tá defendendo tudo e aqui eu vou fazer a joelhadinha aqui ó, a joelhadinha de perto é menos 4 ou seja, se o Ryu spamar um jabzinho ele pega aqui em contra-ataque então vou botar aqui, reverso no bloqueio vou botar aqui o soco leve que se não me engano do Ryu deve ser 4 frames, né? eu não sei porque eu não jogo esse boneco, mas vamos ver é isso mesmo, eu tô segurando pra trás e tô tomando aqui o counter eu vou botar o Gif aqui do outro lado porque eu não sei nenhum combo leve de Ryu mas eu vou botar o Gif do outro lado pra vocês verem o que que dá pra fazer aqui numa mirro de Gif, por exemplo então digamos que você tá aqui numa mirro de Gif e o cara dá uma joelhadinha na sua cara ó, você defende dá pra fazer esse combinho aqui, por exemplo, beleza? então agora é punível dá pra tomar um danozinho se você ficar abusando da joelhadinha de perto mas, dá pra vocês passar a joelhadinha aqui se você fizer aqui ó já é safe, é zero, tá vendo? o problema da joelhadinha aqui ó, dá pra até ficar positivo dá pra ficar mais um o problema da joelhadinha é você... aqui ó, aqui é menos 4 já é você saber espaçar pra pegar tipo só a pontinha do joelho tá ligado? então eles deram aquela punida pra galera que ficava spamando aqui porque porra era menos 3 então era safe esse nerf aqui tá tudo bem não estragou o boneco não agora vamos dar uma olhada aí no nerf da cabeçada bom, voltei aqui pro Rio porque o Zangief tem vida pra caramba vocês iam achar que o nerf foi maior do que de fato foi então vamos botar um boneco aqui que tem a vida normal, beleza? então vamos testar alguns combos aqui com cabeçada e ver se mudou muita coisa, beleza? bom, primeira coisa aqui o clássico, né? 3,300 não tá ruim não vamos ver esse combo aqui com level 3 5,500 ok tá dando um dano bom ainda, vai o problema são esses combos, cara que tem muita cabeçada tinha esse combo aqui que ó pá pá já tá dando pra ver que não vai dar muito dano nossa esse combo dava 6.100 se não me engano se eu não errei aqui a execução se eu não esqueci de nada nesse combo ele dava 6.000 e alguma coisa 6.100 se não me engano agora caiu 4 caiu caiu bastante dano então mano na minha concepção o GIF é o boneco de dar dano e aí remover um pouco do dano dele é complicado tá ligado? o boneco já sofreu uma porrada de matchup só que assim a parada roubada dele mesmo não foi nervada essa pressão com a cabeçada aqui esse bagulho é mais 4 e dá dano pra caraca na barra de drive então tipo assim olha isso eu acho que ainda vou nervar mais o GIF infelizmente o pessoal vai continuar chorando pro GIF o real problema desse nerve aqui não é nem ter enerfado o dano do GIF fora ele ter enerfado o dano só do GIF tem o Bison aí com combo de 7.100 tem o acho que o Ryu dá mais dano que o GIF agora então assim é complicado cara é complicado porque o GIF é muito dependente de matchup tem umas matchup que pra ele são muito ruins de fazer eu não sei muito bem o que sentir sobre isso mas eu acho que poderiam ter feito um balanceamento melhor pro personagem e principalmente ter mexido nos outros personagens velho sério tem a Kame aí que é um demônio tem o Bison que é um demônio também tem o Ken que é burro pra caramba enfim vamos ver aqui a cabeçada on hit eu vou tirar esse contra-ataque punitivo aqui vamos ver agora ó é mais 8 mas por que que eles botaram mais 8 por que que eles buffaram isso se eles queiram dar uma nerfada no boneco bom eles fizeram isso aqui provavelmente porque era muito difícil você conseguir combar com o level 2 porque você tinha que fazer cabeçada real stab enquanto você tava na animação no real stab você tinha que fazer meia lua pra frente duas vezes e soco pra fazer o level 2 tem até um macete pra você conseguir fazer isso aqui mais fácil que é você faz cabeçada e aí você bota pra baixo e aí depois joga lá pra frente soco médio pra fazer o real stab pra frente e aí depois você fazer mais uma meia lua pra poder fazer o level 2 mano a execução disso é muito chato de pegar tá ligado enfim o combo de level 2 antigamente era assim você tinha que fazer isso aqui cancelar o real stab no level 2 agora a gente consegue fazer cabeçada e aí eu consegui combar com isso aqui que fica mais fácil no mais é isso que mudaram do boneco teve uma galera que falou que mudou o ok aqui no pilão só que esse ok sempre foi uma merda então sei lá eu não senti muita diferença eu vou ter que ver algum vídeo antigo meu jogando mas tem uma galera que já tem muito muito mais experiência no jogo e principalmente com o boneco falando dessa parada então assim eu não duvido que seja verdade não só que como eu não tava no patch note eu não posso falar com certeza pra vocês beleza vamos jogar umas partidinhas aqui e ver se o boneco ainda tá jogável vamos lá faz um tempão que eu não jogo contra a jury o que que aconteceu com as jurys do servidor quase não aparecem mano vamos lá vou tentar jogar ui calma ai meu deus do céu tem que fazer treininho de antiaéreo mano vamos lá iiii tô brincando ai calma ae tava zoando era brincadeira esse cara tem antiaéreo eu tenho que parar com esse spell de antiaéreo isso é muito ruim oh meu deus eu tentei dar pilão iiii não iiii meu deus fiz sem querer mano por que toda jury joga assim esse maluco vai lá dá back dash pra caralho e ai depois vem agarra chato jogar contra a jury porque todos os caras tem essa estratégia mano vamos lá eu tô tô jogando sem paciência velho tem que jogar mais calma me ferrei nossa deu tempo dela andar ai meu deus eu fiz sem querer cara toda jury adora agarrar né velho olha lá que porra é essa que reverso de maluco velho todo todo respeito a sua pessoa mas olha lá é lunático cara só tem lunático na ranked velho que porra é essa do nada esse level 3 mano louco velho ai meu deus ah boa boa aqui eu vacilei eu apertei botão tentei dar péril de anti-air e me lasquei ó tá vendo caralho calma ai meu nobre ah eu apertei hein mas tudo bem eu apertei de novo qual é jogo calma ai cara comprou os dois velho olha isso cara eu não consegui clicar mano boneco não desgruda mané chatão puta merda vai tentar me grabar daqui a pouco não falei é vício de player de jura sai desgruda capeta sai maluco quando é minha vez jogar porra deixa eu jogar inferno demônio caralho caralho de boneco chato caralho não desgruda tomei perfect ainda não consegui encostar Jesus amado velho olha a mirror de gif ai meu deus isso aqui vai ser terrível de assistir mano o dor tá de branco eu sou de sunguinha tá rapaziada calma vem pô maior bundão do gif no meio da tela é isso aí errei boa jogou muito tomou ah eu errei tudo mano iiii o foda de jogar de gif é tudo os caras conseguem parar com drive impact mano é foda é foda é foda é foda é foda é foda iiii bom boa boa leitura mano level 3 morreu black mirror de gif é é uma bagunça né vamos lá partiu só os fãs de verdade do boneco eita boa carai bundão do gif na tela boa boa se pá é a melhor opção ali mesmo mais o burnout agora ah boa 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 caralho aí vacilou porra 70 mil dash pra vir me agarrar do piloto calma aí né parceiro respeita que eu também jogo com boneco bundão bundão na tela pou não pule não morreu pou GG mano GG não sei se essa partida valeu né porque era gif contra gif e os dois moleques meu Deus do céu uma caminha meu Deus essa match aqui é boa pro gif vamos ver se ela ainda eita calma vamos ver se ela ainda tá boa o segredo dela é você spamar spamar chute médio em pé agora ferrou vai começar a me gravar é muito chato de enfrentar a caminha mesmo a match sendo boa não pegou o maluco ficou andando pra trás o foda de jogar de gif vocês tem que saber que os caras vão ficar com medo de você a partida inteira tá ligado então tem que tomar muito cuidado na hora de arriscar pilão porque geralmente os caras estão dando backdash estão pulando é meio chatinho de lidar tem que jogar tem que jogar com muita calma mano eu acho que isso é uma parada que eu peco muito com o boneco que eu não consigo jogar com muita calma oxi esse crush foi mentira ah velho ela foi pro grab tá bom vamos lá tomou ah me botei em burnout te fiz cagada esse cara tem DP pra caralho ai boa jogou bem pra caramba tá vamos lá agora já tem informação que ele tem DP então não pode ficar pulando à toa não chute médio chute médio é boa ai eu tentei dar ah boneco chato isso ai ah mano olha isso ela tem um DP invencível que troca de lado não o problema do jogo é o gif confia o que ai não né bom agora eu sei que dá pérdia de anti-agro também então situação de cross eu tenho que dar pulo vazio cara esse cara aqui joga bem velho pegou no pezinho então tá flush ah ai é foda velho ai perdi isso aqui o cara joga melhor que eu velho esse agarrão é foda cara olha a quantidade de coisa que esse boneco tem velho GG GG jogou muito acho que eu tava errando no neutro eu tava wifando muito brutão provavelmente mas eu vacilei ali no neutro tá ligado ele tava mantendo a distância e só tava pescando coisa então assim o problema foi eu ficar wifando eu tinha que vir pra frente com calma checando tá ligado é a parada mano tem que jogar com calma se for querer jogar de gif mano ai galera o boneco novo já vou adiantando pra vocês que essa match é bem chata de jogar olha o Black Ninja aí e ai meu querido eu fiz sem querer tá porra ok esse Power Knuckle dele é foda mano eita eu acho que esse cara não tem anti-aéreo mano ai vamos testar ok boa boa ah esse chute médio dele é foda mano pega longe vamos lá ih não tem anti-aéreo mesmo hahaha boa ih 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 hahaha esse maluco vai ficar putaço comigo mano porra ah agora ele tem anti-aéreo tá vamos lá ih ah lá ó ó o menos 4 aí ó ó o nerf do boneco aí ó hahaha boa 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 ah o reverso é foda mano demorei pra ver que ele gosta de usar reverso véi ih ih fiz cagada hahaha fiz cagada e deu certo sem querer mano eu queria dar o pilão e saiu o lariate véi ih qual foi que porra é essa away aí eu dei azar né vem pow ah mano esse boneco é foda mano esse boneco tá forte pra caralho não pegou e é foda olha isso mano olha que boneco chato olha que match legal mano de jogar ah muito chato mano não não ah chute médio agachado dele também pega muito longe mano oxe ah tava muito positivo né ah que isso véi porra mano hahaha cara é que boneco forte mano ah dá pra ter matado trollei ah esse é tá trolando desesperou gastou tudo não não ah mano que isso começou a fazer loucura só mano aquilo ali não era negativo não que tremeu a tela né esse boneco ainda tem essa porra aí véi ai tremeu a tela é positivo ah foda-se vamos gastar isso aqui logo barra a gente constrói depois ele gastou tudo também deixa eu fazer merda também vai eu tô no meu vídeo que boneco chato de lidar mano agora ele aprendeu a dar anti-aérea véi olha mano olha esse olha esse chute forte mano pega longe pra caralho véi ae a Capcom só quer saber de vender DLC mano boneco tá fortão o boneco tá fortão mano que isso ai puta caralho olha o combo não não ah para aí né cara tá fazendo macaquice pô olha lá olha lá olha lá para finalizar sai dele hein moleque olha esse chute meio de agachado véi que bagulho doente véi mano o bagulho pega muito longe longe mano iiii ai errei o espaçamento iiii hahaha tá vamo lá cara se ele tivesse spamando o iiii se ele tivesse spamando a fireball mano eu ia tá lascado véi porque essa fireball do essa fireball do é chata de lidar mano ei caralho ah tá de mentirada véi iiii é cara ai começou a fazer muita forafada ai não deu não né hahaha bom rapaziadinha deu para jogar normal eu não acho que o boneco está injogável eu não vou parar de jogar com ele por causa disso tá mas eu estou com outro boneco que eu estou usando para ter ali de tapa buraco para quando vem aquelas match que são muito chatas para o Zangief tá ligado então quando aparece JP Dawson Gilly eu vou jogar com outro boneco que eu vou mostrar para vocês num outro vídeo tá então assim rapaziada que joga de Zangief não fiquem desesperados que o boneco ainda está bom ainda dá para jogar é isso a Capcom nos odeia boneco do jogo base você queria o que cara começa a jogar com o boneco de DLC que vai estar sempre forte enfim é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo e tamo junto até a próxima valeu